Aqui em Nova Mutum, uma anta foi resgatada nas últimas horas através de um trabalho da SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente em Mato Grosso. O pobre do animalzinho estava com alguns ferimentos e não tinha como fazer a locomoção de Nova Mutum até a capital Cuiabá para receber esses atendimentos. A SEMA fez esse resgate na manhã de quarta-feira e ela estava gravemente ferida, conforme as pessoas que atenderam os médicos veterinários. O animal de mais de 100 quilos tinha ferimentos na cabeça e precisou passar por uma cirurgia. Ele está em recuperação em um amplo espaço e sob os cuidados veterinários. Com o apoio de moradores locais, o animal recebeu os primeiros cuidados da veterinária especializada em animais silvestres, Gabriela Iglesias. E a escolha dos profissionais foi manter o animal em recuperação em uma fazenda particular que acolheu aqui em Nova Mutum. O transporte do animal apresentava mais riscos do que benefícios. Foi avaliado pelo veterinário Fernando Siqueira. Portanto, ela não foi levada para Cuiabá justamente pelo desgaste, o estresse que ia ocasionar para o animal. Olha só os ferimentos aí, a gente censurou as imagens, mas ela estava bem machucada mesmo. A cirurgia foi feita na ANTA e foi a sedação, ela recebeu a sedação. Foi feita a limpeza do ferimento e depois os trabalhos necessários aí para a cicatrização. Os custos dos procedimentos serão cobertos pela SEMA. Pelo ferimento, os veterinários acreditam que ela tenha sofrido um golpe por algo cortante, um facão ou uma faca mesmo. E infelizmente a gente vê esse animal tão bonito aí sofrendo na mão de quem não sabe cuidar. A gente traz aqui de novo esse destaque, os veterinários acreditam que ela tenha sofrido algum ferimento por um objeto cortante. Eu repito, uma faca ou um facão e quem faria isso a não ser o homem, o ser humano? Infelizmente, o pobre do animal está no seu habitat, no seu meio ambiente e precisa fugir dos riscos que o homem traz para ela. Mas ela foi atendida, recebeu todo o cuidado, agora ela está em recuperação. O animal está aqui em Nova Mutu, em uma fazenda, uma propriedade privada com espaço amplo para ela se recuperar.